Meus amigos de Pentecoste, de todo o valor por hoje, estou aqui hoje para agradecer esses 20 anos de parceria. Parceria com a Legna Cilhações. As pessoas que me conhecem sabem exatamente quando nós começamos e hoje eu tenho algo de dizer, praticamente não tem uma criança, um jovem que não tenha sido cliente aqui da Legna Cilhações. E eu, em nome dessa parceria, eu quero agradecer a você, a você que tem sido fiel, que ano após ano tem sido nosso cliente, que ano após ano tem vindo aqui na Legna Cilhações comprar o uniforme do seu filho, do filho do seu filho, enfim, manter viva essa parceria. Eu quero agradecer a todos os amigos que, com certeza, juntos, fizeram com que hoje nós estivéssemos aqui na Legna Cilhações, que através da Legna Cilhações surgiu o blog Notícias de Pentecoste, esse blog também que eu quero dizer que tem motivado a gente continuar na luta defendendo os interesses, defendendo aquilo que a cidade está mais procurando, que é dando voz a quem não tem voz. E eu quero agradecer por tudo isso. Agradecer os milhares de internautas que nos acompanham todos os dias pelas nossas redes sociais. Os amigos do blog Notícias de Pentecoste, os amigos das nossas páginas no Facebook, os amigos da Legna Cilhações. O nosso muito obrigado. Obrigado aos parceiros, obrigado ao Aindo Moura, obrigado ao meu amigo Adriano Furtado, ao Tabosa Filho, aos vereadores, enfim, obrigado às pessoas que acreditam no nosso trabalho, obrigado aos amigos empresários, aos nossos fornecedores, obrigado a você, que é o motivo maior de estarmos aqui e de termos crescido, e de termos mostrado que lutar vale a pena, que lutar é importante. Portanto, eu continuo dizendo o blog Notícias de Pentecoste. É aquele que dá voz a quem não tem voz. O blog Notícias de Pentecoste é o palanque das pessoas que queiram reivindicar o seu direito. Você que quer agradecer a alguém, você que quer mandar uma mensagem para alguém, você que quer se interagir com outra pessoa, é o blog Notícias de Pentecoste, exatamente essa voz, dá a possibilidade para você, é um canal de comunicação que você tem. Portanto, quem sustenta o blog Notícias de Pentecoste é a Legna Criações, que é o motivo maior de estarmos aqui com a nossa independência, não dependemos de político, para que a gente possa sobreviver, dependemos de você, de você que é o nosso cliente. Portanto, continue nos honrando com a sua presença, continue nos honrando, comprando os nossos produtos da Legna Criações, e continue participando também do blog, através das suas informações, através da sua interatividade. Quero agradecer ao meu amigo Jair, nosso mais novo repórter aqui do blog Notícias de Pentecoste, enfim, a você que é um repórter, de onde você estiver, com o seu celular, através do WhatsApp, com a sua câmera, pegue as informações e comente para a gente. Não, obrigado, se são apenas críticas, faça seu elogio, quer elogiar a administração? Faça. Quer fazer uma crítica à administração? Faça. Não só a de Pentecoste, mas a de qualquer uma do Vale do Coru, que você queira. Pode contar com a nossa presença, pode contar com o nosso apoio. Portanto, em meu nome, em nome de todos que fazem o blog Notícias de Pentecoste, em nome de todos que fazem a Legna Criações, o nosso muito obrigado e desejamos a você um feliz ano novo, um feliz 2015, e que esse 2015 é reto de lutas, mas também de muitas vitórias, muitas vitórias com a presença de Deus, especialmente. Nosso muito obrigado e sinta-se abraçado por esse amigo, por esse cordinho, e amo você.